O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia Com Dom Jacinto Bergman Arcebispo Metropolitano Marcos, no trecho do seu Evangelho de hoje Narra que Jesus viu a numerosa multidão que o seguia E teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou então a ensinar-lhes muitas coisas Quando estava ficando tarde Os discípulos chegaram perto de Jesus E disseram Este lugar é deserto e já é tarde Despede o povo Para que possa ir aos campos e povoados vizinhos Comprar alguma coisa para comer Mas Jesus respondeu Dá-lhes vós mesmos de comer Então Jesus tomou cinco pães e dois peixes Que os discípulos dispunham Ergueu os olhos para o céu Pronunciou a bênção Partiu os pães E ia dando aos discípulos Para que os distribuíssem Dividiu entre todos também os dois peixes Todos comeram Ficaram satisfeitos E recolheram doze cestos Cheios de pedaços de pão E também de peixes A multidão que seguia Jesus Estava faminta de espírito E Jesus saciou-a Com a palavra de Deus A multidão que seguia Jesus Estava faminta de corpo E Jesus saciou-a Com a partilha do pão e do peixe Como igreja de Cristo Também nós devemos saciar Nas pessoas de hoje A fome de espírito Com a palavra de Deus E a fome de corpo Com a partilha dos bens